Me fale um pouco dos seus medos. A altura, a altura me dá calafios, o escuro, mas é mais por conta da minha imaginação. Eu sempre vejo coisas se mexendo, sabe? Solidão, talvez. Por que talvez? Eu gosto de ficar sozinho. Mas eu não gosto de me sentir sozinho, sabe? Eu gosto de ficar sozinho, tipo, fazendo as minhas coisas. Mas eu não gosto de me sentir sozinho por conta, tipo, de... Eu quero sair com as pessoas, conversar com as pessoas. Quando um amigo me chama, eu gosto de sair conversar com essa pessoa. Eu gosto de saber que tem alguém que eu possa descontrair, sabe? Uma amizade, um relacionamento que eu possa confiar. E sentir que tem alguém ali perto pra mim. Você está em algum relacionamento? Não. Tem amigos? Não sei. Você se sente sozinho por conta disso? Não sei ao certo. A família diminui essa solidão? Sim, mas é diferente. Família julga muito por se preocupar demais. Entende? Entendo. Mas isso é culpa minha, essa solidão. Meus amigos até me chamavam pra sair, mas eu preferia ficar em casa. Porque eu tenho medo de ir pra esses lugares novos e conversar com a pessoa que eu não conheço. Eu prefiro ficar em casa, criando, escrevendo. Bom, a nossa sessão está chegando ao fim. E antes que você vá, eu gostaria de dizer que... Você deveria dar uma chance pros seus amigos. Na próxima vez que eles chamarem você pra sair, vá com eles. Tente coisas novas. Obrigado. Tente coisas novas. 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 Pô, daqui a pouco eu tô vazando que eu tenho que buscar meus magus, hein? Tu tá usando essas paradas ainda? Ah, tá ligado, tem que dar uma relaxada de vez em quando. Aliás, tu tá com mó cara de cansadão, hein? Tá tudo bem? Tá tudo bem sim, cara. Só que a ansiedade tá com ontem, então a gente não conseguiu dormir direito. Quer que eu te traga um pouco do bagulho? Não vou querer não, tá suado, eu curto esses bagulho. Eu até tomava remédio, mas eu fico com medo de depender disso para dormir, aí eu parei também. Tem certeza que não vai querer? Tenho, cara, eu gosto de controlar o meu corpo, o meu próprio pensamento. Do que ficar mexendo nisso e ter mais essa falsa sensação de relaxamento e felicidade. É bem real pra mim. É isso, vou indo nessa. Beleza, vai lá. Sabe, nossa última conversa me fez pensar em... Como o amor tá acabando, sabe? Vou roubar, mas acho bom de acabar a conversa agora. É que parece tão superfluo. A pessoa sai ficando com qualquer um e sem ter um amor nisso tudo, sabe? É que a pessoa sai ficando com qualquer uma, sem ter um amor envolvido. Sai procurando pela pessoa certa, mas nunca acha, surge qualquer probleminha e já bate pra próxima pessoa. Isso é tão superfluo como se o amor estivesse realmente se acabando, sabe? Não existe mais uma coisa de amor. Isso faz com que a pessoa não consiga amar direito e não consiga se sentir amado por outra pessoa. Acaba criando essa doença por estar sempre com várias pessoas e nunca dá valor à pessoa que tá lá junto ou se resolver com a pessoa pra não deixar o amor se esfriar. Se resolver, tipo, surge o problema, a pessoa já termina e vai pra próxima. Entendo, eu devia ter feito isso antes. Agora eu tô preso em nenhum lugar, sempre me enchendo um saco. É isso que eu tô querendo dizer, tem que ir resolver os problemas. A gente sempre resolve porque eu sempre cedo. Se eu não cedo ela me bate no panela. E você ama ela. Claro, senão a gente ia fugir do país tem. Pensando bem, não é uma ideia não, acho que... Em outubro eu fujo. Dessa vez vai. Barata, eu detesto barata. Tô vendo que tem muita gente que se identifica aqui. Barata é um bicho infernal. Só pode ter vindo do inferno esse animal. Porque, vocês já perceberam que ele sempre vem quando tá quente? Porque é o habitat natural deles. Se eles se desacostumam, eles ficam petrificados no chão. Já viu o barata no frio? Petrificada no chão? Ela não tá morta. Ela tá esperando calor pra derreter o gelo dela. Barata é um bicho do inferno. É vômito de demônio aquilo lá. Tenho certeza que é vômito de demônio. Que bicho. E sempre aparece quando você cita. Sempre. Se você vê no Instagram uma imagem de uma barata. A barata aparece pra você. Isso é uma coisa ridícula. Antes da pandemia com você, eu dormia de máscara. Bem antes. Porque o quartinho que eu ficava era cheio de barata. Eu tinha medo que elas entrassem na minha boca. É, bem no rito, né? Então, eu dormia desse jeito. Eu acordava todo babado com aquela máscara babada. Era nojento, mas eu fazia isso. Depois de um tempo eu mudei de casa e parei de usar a máscara. O que eu não devia ter feito. Teve uma noite. Noitinha infernal. Que eu acordei assustado. Com uma barata do meu lado. Do meu lado. Pertinho. Que assim, ó. Perto da minha cara. Foi horrível. Eu levantei da cama num pinote. Ela foi pro meu travesseiro. Eu tive que lavar o travesseiro. Eu dormi sem travesseiro. Porque eu estraçalhei a barata do meu travesseiro. Tava com muito nele. Foi ridículo. Aí eu fiz. E eu voltei a dormir de máscara. Foi agora, perto da pandemia. Inclusive. Ainda bem. Porque eu tava com máscara. Tava preparado. Mas é um bicho que eu defesto. De verdade. E teve uma noite. Que eu tava prestes a começar a dormir. E eu tinha visto essa sombra preta. Na frente da minha cama. Que era bem maior do que o meu pai. Bem maior do que o meu irmão. Muito maior. Era uma sombra enorme. Em formato humano. Era todo escuro. Não tinha ninguém assim na minha casa. Todo mundo é mais baixo que eu. E aquilo era muito maior que eu. E tava apontando pra minha cama. Eu não sabia o que era. Mas eu tava muito calmo. O que eu tava com medo. É que tava apontando pra minha cama. E eu pensei. Que tinha uma barata lá. Então eu fui dar uma olhada. Levantei. Olhei. Não tinha nada. Voltei a dormir. Numa boa. Acordei com a cama afastada. Cheguei no meu irmão. No meu pai. Falei. Vocês apontaram pra minha cama hoje. Falando que tinha barata. Porque não tinha nada lá. E eu falava. Não. Eu não sei o que eu tinha visto. Porque eu tava muito calmo. Quando eu vi. Eu não sei se era anjo. Eu não sei. Se era demônio. Eu não sei se era o Sandman. Eu só sei. Que eu tava com medo. Da barata na minha cama. Mas não tava com medo da sombra. Secapar. Quem? 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 Quem?